Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão Meninos brincando de roda, velhos soltando o balão Moços em volta à fogueira, brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão Meninos brincando de roda, velhos soltando o balão Moços em volta à fogueira, brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudades que eu sinto das noites de São João Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudades que eu sinto das noites de São João